Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Andrade e hoje eu vou com mais um vídeo para vocês de história de marcas aqui no canal. E, rapaziada, no vídeo de hoje eu gostaria de conhecer a história da Maserati. Rapaziada, para quem não conhece a Maserati, ela é uma marca, era uma empresa de automóveis. E hoje eu gostaria de conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? E se vai para a versão, se vai fazer contas e se bora para o vídeo. A história da Maserati. A Maserati é uma tradicional fabricante de automóveis italiana. Não. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A capacidade de partir para a conquista do Mercado Latino, um desafio emocionante, visto que a Mercado havia se retirado deste potencial, Mercado havia cerca de 10 anos, sob o comando, a experiência e a experiência de Luca, de Zegui, então presidente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti